O real da palavra gratidão, né? Porque banal... O que é clichê? Clichê é toda palavra, toda expressão, toda ideia... Clichê é muito clichê, né? Que, de tanto ser usada, torna-se banal e um clichê. O clichê é um clichê maravilhoso. O clichê é muito clichê. O clichê é muito clichê. É a segunda dele que eu vou levar pra vida. A primeira é que a crase é um eclipse. É um eclipse. E que o clichê é um clichê. Clichê é muito clichê. Exatamente. Então, quando as pessoas começam com esse modismo linguístico de tudo gratidão, ai, gratidão, 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 elas esvaziam o sentido da palavra gratidão. E a mesma coisa ocorreu, por exemplo, com empatia. Nossa senhora. Que agora você não tem empatia. Não tenho mesmo. Quero ter. Dá licença. Porque a sua empatia não é a minha. É verdade. O que você considera empatia não é o que eu considero... Não é a vossa empatia. Né? É a minha empatia, não a vossa. Não venha usar a palavra empatia com... Sem saber o que é. Não, e com a modificação semântica que certos grupos fazem dela... Claro, claro. E aplicar isso a mim. Porque a minha empatia é outra. Então, mas aí que tá... O vossa tá muito fora de uso. A vossa. Vossa, sim. Sabe? A vossa. Mas faz tempo, né? Não, porque a pessoa fala assim... Ai, você não tem empatia. Peraí. No seu ponto de vista, isso é empático. Aham. Agora, não é no vosso ponto de vista. E a questão é, existe uma cartilha hoje do que é ser empático. E é a esse ponto que eu gostaria de chegar. Existe uma cartilha do que é ser empático, e aí eles pegam a palavra empatia e colocam essa cartilha nessa palavra. Então, é a nossa empatia. É isso que eu tô te falando. Exato, não a vossa. A empatia, ela tem que ser em vossa. É. É. Porque a empatia, ela é vossa. Porque se você... Empatia é uma coisa que é global. Ela foi sequestrada para a nossa e não para a vossa. Isso. E a mesma coisa ocorreu com a palavra empoderada. Vocês estavam falando do Paulo Freire, sobre o qual eu pouco sei, mas uma coisa eu sei dele. Foi ele que trouxe a palavra empoderado, empoderamento, para cá. A palavra empoderamento veio de empowerment, do inglês, claro, e ela veio para o Brasil com um carregamento ideológico profundo. E ele trouxe para falar do processo de, usar a própria palavra em si, de empoderamento de grupos minoritários. Só que o que...